Para colocar etiquetas na etiquetadora Tovel P6, primeiramente abra o compartimento inferior, puxando essas duas peças laterais. Use um extrator de grampos para auxiliar na abertura, fazendo um movimento leve. Abra o compartimento superior, passe a etiqueta por dentro da etiquetadora, com a etiqueta virada para cima. Puxa a etiqueta no sentido de saída, feche o compartimento inferior, coloque a etiqueta passando por dentro do rolo de arraste, em contato com o rolo de arraste, mantenha pressionado e acione o gatilho. Pronto, sua etiquetadora já pode ser utilizada.